E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, que alívio, que alívio, né? O jogo de hoje se resume alívio apenas, né? Gol aos 45 minutos do segundo tempo, não tá fácil ser São Paulino hoje em dia não, né? O time jogou muito mal novamente, mas ganhou os 3 pontos. Suado, mas ganhou, né? Isso que importa, né? Primeira vitória do ano, mas tem muito que melhorar ainda, gente. Muito. O jogo foi péssimo, né? Meu nome é Seiji e vamos ao pós-jogo, mas depois da vinheta. Retornando aqui meus amigos para mais um vídeo de pós-jogo, né? São Paulo 1x0 em cima do Santo André. É um jogo sofrido, né? Tenho falado nos meus vídeos aí, né? Que devido aos últimos resultados, né? Esses maus resultados de São Paulo. São Paulo já não tem que jogar bonito, não. Dando espetáculo e tal. Apenas tem que ganhar. Ganhar os 3 pontos e só. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas foi bem sofrido, né? Aquele sofrimento que o Rogério tem nos empurrado com ela abaixo, né? Que poderia não ser tão sofrido assim, né? Devido a essas escalações dele aí, né? Que ele comete alguns equívocos aí, né? Vamos lá, né? Vamos falar da escalação inicial, né? Ele mexeu no time, né? Como esperávamos. Mas, como sempre, ele surpreende em alguma posição. A gente nunca acerta, né? No pré-jogo, né? A gente sempre tem alguma mudança ali, né? A escalação inicial, vou colocar a imagem aqui, tá? Mas vou falar... A imagem tá em ordem numérica, mas eu vou falar na ordem de posições, né? O capitão hoje foi o Caleri, né? Nas ausências do Miranda e do Reinaldo, né? Que estavam na reserva, né? Sobrou a abraçadeira de capitão pro Caleri, né? Vamos falar do primeiro tempo aí, né? O primeiro tempo, né? No primeiro tempo, a primeira etapa, o São Paulo foi... O ataque de São Paulo foi bem ineficaz, né? Até girou bem a bola, mas chances claras mesmo foi poucas. Foi bem escassas. O time insiste ainda em cruzamentos. E peca quando chuta o gol, né? Quando chuta ainda, né? É um problema que já vem de tempos aí, desde a época do Diniz, né? Dificuldade de fazer gols, né? Não dá pra entender por que dessa dificuldade até hoje, né? Tá? Vamos falar alguns lances aí do primeiro tempo, né? Aos cinco minutos, o Rigoni lançou o Caleri, né? Que chutou no canto, o goleiro defendeu, mas foi marcado impedimento. No replay, não achei que estava, não. Tá? Aos 31, o Diego Costa cabeceou pra fora após uma falta cobrada pelo Igor Gomes, né? E aí no finalzinho do primeiro tempo, né? Teve dois lances praticamente seguidos em cruzamentos do Alisson, né? Aos 40, ele cruzou o Caleri cabeceou pra fora. E aos 41, o Sareri cabeceou sozinho pra fora, né? Num lance incrível, né? Um gol ali daria uma tranquilidade maior pro time, né? Mas ele jogou pra fora essa chance, né? E assim terminou o primeiro tempo, 0x0 e sem muitas emoções, né? Não foi aquele primeiro tempo que a gente esperava, não. Foi bem, bem, bem péssimo, né? Pode falar assim mesmo, né? Gente, vou pedir, deixa o like aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Acione o sininho, né? Pra novas notificações. Tá bom? Aí o São Paulo voltou pro segundo tempo sem alterações, né? Rogério não mudou o time, né? Aí na segunda etapa, as chances para os dois times apareceram mais, né? Até pro Santandré, Santandré teve mais chances, né? De fazer gol, né? Aos 3 minutos, o Léo cruzou. O Sareri tentou de letra, mas a bola subiu muito e foi pra fora, né? Aos 8, aos 8 foi a melhor chance do jogo e foi pro Santandré, né? Gustavo Nescau perdeu um gol praticamente em cima da linha ali, sem goleiro. O Jandré já tinha ficado pra trás, né? E ele conseguiu chutar pra cima, né? É um gol incrível que ele perdeu, sorte nossa. Aos 16, o Rigoni chutou, o goleiro espalmou, mas sem perigo, né? E aos 17, o Rogério fez a primeira substituição. Saiu o Igor Gomes e entrou o Nicão, né? Aos 20, o Alisson chegou a preparar o chute, mas ele travou, né? E aos 26, uma grande chance de São Paulo. O Rigoni bateu uma falta e acertou a travessão, né? Aí, aos 30, o Rogério fez mais duas substituições. Saiu o Nestor e o Rafinha e entrou o Gabriel e o Igor Gomes, né? Saída do Rafinha, a gente entende, né? Que possivelmente o físico dele, né? A idade, né? Ele não aguenta jogar os 90 minutos, né? E aí, aos 38, o Rigoni teve uma falta na lateral da área. Chutou, chutou pra cima. Ele poderia ter cruzado, né? Mas ele resolveu chutar e a bola foi pra fora. E aí, logo em seguida, o Rogério fez as últimas substituições. Entrou o Marquinhos e o Éder, né? Saiu o Alisson e o Riconi. E aí, aos 45, saiu o gol do São Paulo nos pés, né? Nas jogadas desses jogadores que entraram por último aí, né? O Éder cruzou. Galera fez um corta-luz ali, o Marquinhos chutou de esquerda. A bola bateu no goleiro ali e entrou chorado, né? Um gol, assim, típico de sofrimento mesmo, né? A bola foi entrando devagarzinho ali, resvalou no goleiro, né? E 1x0 São Paulo, o gol do Marquinhos. Marquinhos que não faz gol faz tempo, né? Desde aquele jogo contra o Racing, né? E assim termina, terminou o jogo, né? 1x0 Um jogo que a gente esperava mais, né? Depois de uma semana de treino aí. Mas foi praticamente a mesma coisa dos outros. Só mudou que teve a vitória, né? Tá? Gente, vou pedir mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Aciona o sininho para as novas notificações, tá bom? Agora eu vou rodar as notas dos jogadores, né? E depois finalizo com a opinião do jogo, né? Então vamos lá. O Jean-André, né? Nota 7, né? Não teve muita participação no jogo, mas só de ser titular já merece uma nota boa, né? Que ele continue na meta de São Paulo. Rafinha, nota 6. Achei que ele foi bem participativo, né? Ele tem que melhorar mais o físico, né? Mas eu acho que hoje ele foi... Ele foi bem, né? Teve alguns lances de ataque, ele participou, tá? Aí ele saiu para entrada do Igor Vinícius. Para mim, sem nota, né? Não fez muita coisa que merecesse alguma nota, não. Aí o Arboledo, nota 7 também. Achei que foi muito bem, né? Teve um lance lá que ele... Que ele... Ele apareceu com o jogador do Santo André e ia driblar. Ele conseguiu voltar e tirou a bola, né? Diego Costa, né? 5 e meia. Não achei que ele até foi ruim, não. Tá? Perto dos outros jogos que ele fez. Né? Mas ainda não inspira confiança, né? O Léo, nota 5. Também não, né? Os cruzamentos tipo o Reinaldo aí, né? Sem perigo. Né? Participou do jogo, mas, né? Sem... Sem levar nenhum perigo aí o Santo André, né? Rodrigo Nestor, 4. Né? 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 Só não foi pior porque o Santo André, jogou pro time reserva, né? Também não foi tão perigoso, né? Mas... Né? Ele jogando nessa posição aí, não tá dando, não, né? Aí ele sai pra entrada do Gabriel. Né? O... O Gabriel, nota 6. O Gabriel joga com muita vontade, né? Pra mim, deve ser o titular. Pra mim, eu colocarei como titular ele. Gabriel Sara, nota 3. Também não... Perdeu um gol incrível lá. Né? Tá decepcionado. Igor Gomes, nota 2. Né? Péssimo. Né? Bateu falta, escanteio. Não acertou nada. Né? Pra mim, o pior do jogo aí. Ele saiu pra entrada do Nicão. Nicão, nota 4. Né? Não tá aquele Nicão que a gente espera, mas... Participou. Participou do lance do gol ali do início. Né? Quem sabe ele tenha mais chance aí. Acredita ainda no futebol dele. Tá devendo, claro. Né? Mas... Né? Mas... Não tá sendo o Nicão que a gente espera, né? Nota 4. O Alisson, nota 5.5. Não acho que o Alisson foi tão bem como os outros jogos. Né? Mas... Participou também do jogo. Saiu pra entrada do Marquinhos. Né? Vou dar a maior nota do jogo pra ele. Né? Fez o gol. Né? Que... Deu os 3 pontos. Né? Né? Pra mim... É... Merece o melhor do jogo aí. 7.5. Tá? Rigoni 6. Né? Rigoni participou mais do jogo. Teve chance de fazer gol. Tá? Não tá aquele Rigoni sumido do jogo, não. Né? Mas tem que melhorar mais. Nota 6. Né? Ele saiu pra entrada do... Do Eder. Né? O Eder fez a jogada do gol. Né? Nota 5 pra ele. Né? Mas... É uma nota 5, né? Poderia ser maior, mas é uma nota 5 pra... Pra tentar melhorar mais, né? Tá? E o Caleri 5.5. Né? Aquele jogador voluntarioso sempre, né? Mas... Hoje não... Não teve... É... Eficácia, né? Na finalização, né? E o Rogério continuou com a nota 2 aí. Enquanto ele manter essa escalação dele aí. Com o Nestor, o Igor Gomes. Vai continuar essa nota aí. Né? O prêmio pé de rato é o Igor Gomes, claro. Né? Jogador aí que não faz diferença nenhuma pro time. Né? Não. Ainda faz, né? Porque ele erra tudo. Atrapalha... Né? Ele atrapalha, né? É um jogador a menos aí no time. E... Prêmio doutor. Pro Marquinhos, claro. Fez o gol. Deu os 3 pontos pra gente. Né? Ele também foi... Foi reconhecido o craque do jogo lá pela transmissão do... Do Paulistão. Né? Então... Concordo com isso. É... Fez o gol. Tá? Tá? E como ninguém também... Sobressaiu tanto, né? Então ele merece ser o... Ser o melhor do jogo. Né? Então vamos lá pra... Pra nossa opinião. Né? Falar desse jogo. Né? Ganhamos. Sim, né? Ganhamos. Mas o jogo foi péssimo. Mais uma vez. Né? O jogo... Né? Assim que não... Não enche os olhos da gente, né? Uma semana treinando. A gente lê notícias aí de... Tá treinando passes, cruzamentos, finalizações, né? E a gente fala... Agora nesse jogo vai, né? Chega no jogo e nada acontece. Nada de diferente. É tudo a mesma coisa. Aquele jogo de sempre. Toca, toca, toca e cruza pra área. Toca e cruza pra área. É só esse jogo que o São Paulo faz, né? Tá? Hoje o Rogério inventou de entrar com o Igor Gomes. Né? E provou mais uma vez que esse jogador não acrescenta nada. Como eu falei nas notas. É um jogador a menos em campo. Né? Ele erra tudo. Né? Pior que ele bate os escanteios. Bate as faltas, né? Os cruzamentos ali. Né? E não leva a perigo nenhum. Né? É... Ele só joga na área e... O zagueiro rebate ali e pronto. Né? O Rogério de novo assistiu com o Nestor de volante. Né? Por falha desse jogador. Quase o Santo André fez o gol com o Nescau. Né? Então... Não dá, né? O Nestor de volante aí... Não dá, né? Eu não sei qual posição que o Nestor pode jogar aí. Né? Porque não... Também acho que ele jogar mais adiantado também não... Não vai acrescentar nada não, tá? Pra mim o Gabriel tem que jogar de volante, né? E... E... Né? E ver esse esquema aí, né? Onde se... Se entra o Nicão... Esperar a volta do Patrick aí... Né? Não vai ter reserva... Né? Não falo isso antes, né? Né? E... E... Deu sufoco no São Paulo, né? Teve uma chance claríssima de fazer o gol. Né? Se faz 1x0 ali, o São Paulo não ia conseguir... Nem empatar o jogo, né? Acredito. Né? Ainda mais virar o jogo, né? Então... Sorte nossa que o Nestor lá errou... Um gol claríssimo ali, né? Sem goleiro, tudo. Né? Se não ia... Ia ser mais uma derrota. Tá? Então... Ganhamos, claro. Né? Mas... Não foi essa maravilha toda, não. Né? Pelo visto vai ser sofrimento até o fim do campeonato. Né? E a Copa do Mundo Nossa esse ano é fugido do rebaixamento. Né? Né? A gente... Pensava em bicampeonato aí, mas... Nú... Nú... A gente tem que pensar mesmo, né? É... É ficar ali no... No meio da tabela mesmo e... E se classificar pra próxima fase. Bem, se não... Né? Né? Amém. São Paulo agora enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo em Campinas. Jogo difícil, né? Jogo... O jogo em Campinas. Né? Seja com o Guarani, seja com a Ponte Preta. Sempre é difícil. Né? E... Né? Buscar a vitória, é claro, né? E vamos ver, né? Vamos acompanhar. Amanhã a gente grava um vídeo aí sobre a coletiva do CN. Vamos ver as explicações dele por esse péssimo jogo. Essa escalação dele aí, tá? E vou ficando por aqui, gente, tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tá? Dê essa força pra gente. Tá? Mais uma vez agradeço quem assistiu. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho